Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje, atualização, é isso aí mesmo, tem uma surpresinha para vocês, devagar, sem surtar e tcharam, é meus amigos, atualização espacial, agora nós temos foguetes no jogo, acabou de sair, eu acabei de baixar o beta aqui, ainda tem várias artes que vão ser trocadas e tudo mais, eu nem sei se é assim que monta, eu só coloquei um em cima do outro que eu achei mais bacana fazer assim, ainda não li o patch note, deixei para ler aqui enquanto eu gravo o vídeo para a gente ir fazendo, muita coisa nova, muita coisa, matou a pau essa atualização em relação ao anterior, vamos dar uma olhada aqui, vamos começar por esse novo dispositivo aqui, é o reservatório de gás, vamos ver, ele se encontra aqui na parte de gás, vamos começar aqui pela base, aqui na base a gente tem o reservatório de líquido, armazena recursos líquidos da sua escolha, tem um tubo de entrada e um tubo de saída, capacidade de armazenamento 5 toneladas, então a gente pode pôr qualquer líquido aqui dentro, usa a bomba aparentemente, utiliza uma bomba, é isso mesmo, pode pôr até 5 toneladas aqui dentro, ele ocupa, mas ele ocupa 6 espaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele ocupa 6 espaços e só põe 5 toneladas, que sacanagem, não sei se ele é adiabático, vamos ver o material de construção dele, não, ele não é adiabático, ele é termorreativo, não entendi então, bom, ele ocupa o espaço de 6 toneladas de água, água, mas armazena 5 toneladas de água, água não, né, líquidos, né, porque o petróleo ele, a célula do petróleo ocupa acho que 700 quilos, né, cada célula do petróleo, aí pro petróleo eu acho que valeria a pena, tá, ele tem entrada e saída de líquidos, beleza, vamos ver o que mais que a gente tem aqui, tem o, aqui na parte de base, né, tem o reservatório de gás, gás, tá, mesma coisa, armazena gás da sua escolha, tem a entrada e a saída de gás, quanto que ele armazena? Ele armazena 150 quilos de gás, é, não é muita coisa, né, não é muita coisa, eu não sei se ele armazena um tipo de gás, como é que ele funciona, deixa eu ver, é, a gente não escolhe o tipo de gás que quer que ele armazena, pelo menos por enquanto ainda não escolhe, tá, o líquido, o reservatório de líquido aqui também, a gente não escolhe o líquido, acho que o que colocar pra dentro ele vai ter que colocar um filtro antes, tá, pelo visto tem que utilizar um filtro antes, senão ele vai misturar todos os gases, é, acho que é isso mesmo, aí depois aqui na parte de oxigênio não tem nada de novo, na parte de energia aparentemente também não há nada de novidade, comida também não teve nenhuma alteração, e aqui nos canos também continua a mesma coisa, tá, aí as novidades começam a partir dos tubos aqui, é, a gente tem o esvaziador de garrafas, né, é, armazena ou esvazia, não, só armazena, né, isso aqui é tipo a bomba d'água, esse aqui, esse gas bottler faz a mesma coisa que a bomba manual, tá, provavelmente vai ser uma bomba manual de gás, eu já tinha visto a garrafinha de gás já, eu tinha, é, no, tava, quando eu tava no modo debug fazendo alguns testes, antes de sair essa atualização, eu já tinha visto já o, esse esqueminha aqui de, da garrafinha em, só que eu pensei que era alguma coisa que eles tinham retirado do jogo, mas na verdade eles estavam implantando, não tem nada explícito aqui do que dá pra fazer, mas aparentemente vai ser no ambiente que ele tiver, não dá pra escolher um gás aqui não, pelo menos por enquanto ainda não dá pra, ó, entrada de gás, vamos ver aqui, ah não, ah, tem uma entradinha aqui, ó, pra armazenar, então é o mesmo esquema, com filtro, tá, por enquanto o filtro é essencial pra esses três aqui, tá, aí na sequência vem o esvaziador, tubos, é, isso aqui ó, é, esvazia garrafas de gases, né, de, de volta na, na, no, no ambiente aí, né, então é o mesmo esquema aqui do, do esvaziador de garrafas, né, só que agora a gente tem, a gente tem os equivalentes aí, né, é, o engarrafador, né, que é a bomba manual, e o esvaziador de garrafas, que é o, o esvaziador de, de garrafa de gases, né, aí agora a gente tem dois equivalentes na parte de gases, e ainda tem, não, aqui não tem mais nada, refinar, tá aqui, ó, é, refinaria de oxilito, opa, escapou aqui, refinaria de oxilito, é, é, catalisa o oxigênio em oxilito, usando uma pequena quantidade de ouro, requer 600 gramas por segundo de oxigênio, é, 3, 3 mil miligramas, 3 gramas de, 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 de ouro por segundo, e 1.200 watts, os efeitos são oxilito, 600, é mais uma maneira de fazer oxigênio, né, calor mais 12, e, eles mudaram pra Kelvin, né, parece o calor, eles tiraram de watts, pelo visto, é, massa, calor específico, superfície de contato, eles mudaram alguma coisa na parte da, também da, do, da parte térmica, né, é, DTU agora, parece, vamos ver se é isso mesmo, vamos ver se tem alguma coisa diferente, não, vamos ver aqui nos, é, mudaram mesmo, produção de calor, agora é DTU agora, depois vou ver no patch note o que significa o DTU, operação normal, excesso de, é, tá mais, tá mais específico agora o calor produzido, beleza, vamos ver, vamos continuar aqui, então agora a gente pode refinar oxilito, utilizando ouro e oxigênio e bastante energia, né, vamos lá pro próximo aqui, no refinar já foi, não tem mais nada, é, saúde, nada também, móveis, nenhuma novidade nos móveis, está, agora que fica legal, agora a gente tem o telescópio, é, conduz, é, pesquisa interestelar para ativar novas tecnologias, precisa estar exposto no espaço, ou seja, pra gente poder fazer essas pesquisas aqui, ó, eita, meu, minha tela nem, nem aparece ali, tem que puxar pra cá, essas últimas duas pesquisas ali, precisa do, do, do observatório, precisa do, do telescópio, pra fazer o foguete e, são dois tipos, né, foguetes, foguetes básicos, né, e foguetes intermediários, então precisa do, aparentemente só pra isso precisa do, do, do telescópio, pra liberar aquela laranjinha ali, ó, aquela última pesquisa, essa aqui laranjinha, tá, é late game mesmo, eita, fiz besteira aqui, nossa, treinamento de astronautas, vamos dar uma olhada aqui, é, eu cliquei em cima, né, estações, é, centro de treinamento de astronautas, requerimento 480 watts de eletricidade e operação duplicante, é, prepara um duplicante para exploração espacial, putz, tá ficando da hora esse jogo, hein, mano, tá prometendo essa atualização, tá prometendo, só faz isso aqui, só um treinamento, só, é treinamento de força G, pelo visto, né, pelo visto, eu acho que ele fica rodando, vamos fazer um teste aqui, vamos puxar um cabo, cabo condutivo, um ponto duplicante aqui pra gente ver, e você pra cá, operado por especialista, quem é o especialista? Cadete, cadete, ah, então agora a gente tem ainda mais uma profissão que precisa de 30, não, o cadete precisa de 25, nossa, agora a árvore ficou mais, né, ficou interessante isso aqui, tem que ser engenheiro de exotragem cientista pra ser um cadete, vamos pôr aqui o, quem era o cara, era o fênix, né, é o fênix? Não, é o otávio, cadê o otávio, aí, vai otávio, treina, Uou, é isso mesmo, treinamento de força G, ih, dormiu, tranquilo, vamos ver o que mais tem aqui, na parte de estações é só o telescópio e o centro de treinamento mesmo, esse aqui é pra ser um vídeo rápido, tá, é só pra mostrar as coisas rapidinho, eu tô com um problema na minha internet, eu não tô conseguindo fazer o upload dos vídeos, mas esse aqui eu vou, nem que eu tenha que sair de casa pra ir subir esse aqui, eu vou subir ele, utilitários, nenhuma novidade, a princípio, né, pode ser que apareça mais alguma coisa, automação, também nenhuma novidade por enquanto, logística, nada, e abriu mais uma aba que é foguetes, né, aí agora a gente tem um esqueminha aqui de, pra montar o nosso foguete, é, não tem nenhuma especificação, mas aparentemente usa aço pra tudo, nossa, a parte de carga usa mil de aço, vamos ver aqui, nada, aqui a, a grua, né, é, 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 eu acho que é cavalete, né, acho que é a tradução, acho que é, acho que é cavalete, ou é grua, acho que é mais grua, né, no caso aqui, permite que os duplicantes acessem, é, tá, o, é, a cabine, né, acesse a cabine, especial cargo bay, é, permite que os foguetes, tragam de volta as criaturas, ah, ah, muita coisa, pra colocar sementes, criaturas, e outros tipos de entidades, o comando não tem nenhuma especificação, mas aparentemente vai um astronauta aqui dentro, aqui vai combustível, mas não apare, é, eu não vi nada de fabricação de combustível, por enquanto, tubo de entrada de líquido, vamos ver aqui, é, tá vendo, tem a entrada aqui, mas a gente não sabe o que que vai aqui, petróleo, petróleo, tá, aqui vai petróleo, aqui vai, vamos lá pro espaço, vamos ver aqui no espaço, isso aqui, vamos, vamos fazer um negócio legal, aí, beleza, fiz um, um bem básico aqui, pra ele dar uma olhada aqui, aí, beleza, tá montado, tá entrando combustível, é, comando, tanque cheio, não tem destinação, eu não tenho astro, star map, nossa, peraí, opa, volta aqui, que isso, cara, peraí, tô perdido, querosene, penalidade de peso, total, alcance, ô louco, é muita coisa, peraí, gas, cargo, fuel, que é combustível, passageiro, não tem passageiro, peraí, vamos colocar um astronauta aqui, deve primeiro, quem vai ser nosso astronauta, vai ser o, o Otávio, mesmo, é, pra o cara ser astronauta, ele tem que ser bom em pesquisar, e bom em manuseio, é, operar, eu acho, operar, Otávio, vamos lá, Otávio, vamos, vamos fazer um, um teste, cadê ele, tá aqui, comeu demais, já chega, prendendo o fôlego, entrou, eu não vi chapéuzinho diferente pro astronauta ainda, ih, ainda vai, eletricidade aqui, quanto vai de eletricidade, eita, 1200, o cabo condutivo, caramba, muita coisa nessa, nesse novo beta, ah, tá, a eletricidade é pra cá, pro, pro cavalete, vamos escolher um destino agora, vamos escolher o destino, asteroide metálico, asteroide de carbono, carvão, né, ah, é pela distância, 10 mil quilômetros, 20 mil, 30 mil quilômetros, massa orgânica, temos limo, água poluída, alga, dióxido de carbono, e oxigênio poluído, aqui tem as porcentagens, de cada um, deve estar bem pequeno, aí pra vocês, mas tem 15% de limo, 25% de água poluída, 17% de alga, dióxido de carbono, 20%, são biomas, né, são biomas, ó, planeta de gelo, planeta de rocha, pra pegar minério, é, agora deixa de ser um ambiente entrópico, né, fechado, né, agora você tem acesso a outros lugares, então deixa de ser fechado o sistema, vamos escolher aqui o mais distante, posso ir pro mais distante, vamos lançar a missão, ainda tá desenvolvendo, tá escrito aqui, tá em desenvolvimento, beleza, mas pelo menos a gente sabe que vai ter viagem, viagem interplanetária, muito da hora, muito bacana mesmo, tá, aqui já era, então, se preparem para os foguetes, quanto maior o foguete, mais longe a gente pode ir, pelo visto, bom, o vídeo era pra ser rápido mesmo, tá, era só mais pra apresentar mesmo o que tinha de novidade, é, eu colei isso aqui sem querer, aqui dentro da, da base, detonou tudo aqui, o que eu ia mostrar pra vocês, mas eu consegui construir, acabou tendo que construir em cima de qualquer jeito, né, porque, aqui ia faltar espaço, precisa de petróleo pra ele viajar, e esses, esses, é, líquido de cargo, é, gás, cargo, é pra eles trazerem de volta, tá, é, aqui traz o líquido de volta, né, se a gente pegar água, água poluída, que seja, qualquer coisa, petróleo, óleo, de outros planetas, esse aqui traz os gases de volta, e esse aqui traz criaturas, é, traz, sementes, traz várias coisas, é, traz o restante, né, do que pode ser carregado, né, é, esse aqui é só pra entrar, esse aqui é o, é o, é o comando, né, e esse aqui, cargo bay, não tem nada escrito nele, não tem nenhuma especificação, tem dois tipos, né, tem esse aqui que é o especial, e tem esse aqui que é o comum, obrigatório foguete, e é isso aí, vamos dar uma olhada aqui nos patch notes, rapidinho, então vamos lá, é, é, novidades aqui, é, 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 novidades, o jogo agora tem foguetes, novas construções, que eu já mostrei pra vocês, telescópio, refinaria, tudo mais, uma criatura nova, opa, peraí, vamos checar essa criatura nova agora, gazimu, invocador, cadê, voltar, criaturas, mu, é esse bichinho aqui, eita, não, tem que clicar nele, aqui, ô louco, é um, leão marinho, com teta de vaca, ele voa, o que esse bicho faz? dieta, gas grass, ah tá, é o, é o novo, é o novo, é o novo, tem mais um, mais um elemento agora, é o que ele come, vamos dar uma olhada aqui, é, é isso aqui? não, isso é gás, é isso aqui? peraí, vamos fechar esse bicho aqui, ele expele gás natural, sor gás, vamos encher, ah, mas tava escrito que era gás, nossa, deu napta, que isso? e o jogo ainda tá meio bugado, acho que ainda não dá pra, vou colocar um quilo aqui, a temperatura tá certa, vamos encher, ih, morreu, vamos invocar outro aqui, peraí, ele, ele come esse, gas, gas grass, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, é, nova planta, ah, é uma planta nova, peraí, invocador, invocar, planta, aqui, ó, tá morrendo, vamos abrir aqui pra ver, ah, nasceu de volta, ele precisa de, pressão do ar, tava no vácuo, né, temperatura, nossa, de menos 273 até 75 graus, vive em qualquer lugar, essa bagaça aqui, praticamente, é, gas grass, colher semente 10%, e não tem nenhum ambiente, a princípio, ah, tá muito escuro, ele precisa de iluminação, vamos pegar um vagalume aqui, só pra dar uma olhada, invocar, cadê, voltar, criaturas, vagalume, não peguei o vagalume? requer 20 mil de luz, tô louco, quanto de luz esse bichinho aqui, tá iluminando, tá gerando, iluminação, cadê o, cadê o, aqui, 2700 de luz, cada um tá gerando, nossa, vai ser difícil, botar qual funcionar essa planta aí, 20 mil, vagalume, radiante, e agora? Ainda tá muito escuro, vai precisar de alguma outra coisa, acho que aí eu vou implementar ainda, mas a princípio precisa de luz, irrigação, usa cloro, já achamos uma utilidade pro cloro, e o cloro, ele só fica líquido, quando tá frio, né? Tá, isso aqui vai ser pra plantar em lugar extremamente frio mesmo, a princípio, vamos continuar vendo aqui, novo elemento, fóssil, e, sorgas, fóssil, acho que sor, acho que é, azedo, não é? Acho que é azedo, vamos ver esse fóssil, é sólido, pintar, mineral bruto, é, temos fóssil agora, ainda não sabemos pra que que serve, mas agora tem fóssil, esse bicho novo, uma planta nova, foguetos, nossa, eles realmente, dessa vez, eles se superaram, meteram bronca, vamos ver o que tem mais de novidade, agora tem mais dois modos, tem o modo survival, e o modo no sweet, interessante, vamos ver aqui, e fora isso, uma tonelada de mudanças, né? Incluindo agora que o, o desodorizador, ele consegue emitir o gás, se a parte de cima tiver, tiver coberta, então pode tampar a parte de cima do desodorizador, agora que ele não, não trava mais, arrumou os dumps, que não, não trabalhavam durante o alerta vermelho, a energia, o calor, né? Foi renomeado de watts pra DTU, o resto são uma, é, bug fix, né? É, água poluída, e água, temos, não, não tem mais nada, de específico, é mais correção de bugs mesmo, tá? De atualização mesmo, que tinha pra mostrar, basicamente, bem basicamente, é isso, tá? Muito basicamente mesmo. E agora, é só a gente aguardar, isso aqui, pra gente, meter bronca nos foguetes, porque, o negócio agora, ficou maluco, né? Uma, posição, Tire 8 agora, mais pesquisas, mais uma tonelada de equipamento, tudo que eles não fizeram na, na Expressive Update, eles fizeram agora, né? Nessa alteração. Tá virando KSP, já, daqui a pouco, a gente começa a calcular a órbita aqui também, mas, bem bacana, eu gostei pra caramba, espero que vocês tenham gostado também, e, tô fazendo o vídeo mais rápido possível, pra poder, trazer o conteúdo pra vocês, espero que vocês curtam aí, e, valeu, falou! É isso aí, pessoal, se você curtiu, não esquece de deixar aquele like, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino, pra ativar as notificações, e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço, e até o próximo vídeo! E aí, Tchau, tchau.